Viva cá estamos com o nosso Deportivo Mais uma vez Temos com o France League Oitavos de final Acho eu Yes, oitavos de final Segunda fase de qualificação Temos o Fenerbahçe pela frente E vamos ganhar as duas mãos E depois se calhar um Barcelona Yes, um Barcelona Yes, very nice good E é bem depois Pronto Estamos aqui a começar já a fase final da época 14 de março Mas vamos lá Ah, pois Mostrei a agenda Nem falei do jogo que fizemos fora de coisa e tal Ah, um empate com o Gijão Uma merda, uma merda Uma merda Nossa Senhora da HL Estas estatísticas doem 21 rematos contra 2 e empatámos Ok É isso É isso o FM, está tudo Perder pontos nesta fase Não pode ser Vamos então em terceiro lugar ainda Um ponto à frente do Bilbao Mas nada garantido Nada, nada Longe de estar garantido Vamos lá então Fazer aqui Oitavos de final Já quero ver a equipa Hmm, ok Próximo jogo é daqui a Uh, foda-se Daqui a 3 dias Daqui a 3 dias e estamos a jogar fora Problemático Problemático Hmm Oh pá, eu não posso arriscar muito Vou meio que Assim Vamos assim, vamos assim, vamos assim Não posso poupar muito Pá, mais vale rodar contra o Cádiz Se bem que o Cádiz dá problemas Mas vamos ver Jogo fora Complicado Jogo na Turquia Nada fácil Caralho Eles jogam 4-2-2-2-2 Nossa Senhora Sem extremos Pode ser bom para nós Gábia Henrisen Terrada Blanco Henrisen Já está Vamo caralho 9 minutos Está lá dentro Henrisen A marcar Começamos bem Só dá deportiva até agora Fuck it Vamos focar o jogo pelas alas Eles não usam extremos caralho Temos isto tudo aberto Bem, se calhar até vai dar merda Bem, Terrada tira Chuta para a frente Vai para a defesa do Fenerbahce Vão trocando a bola Enquanto pressionamos Quase que atira Bem, Blanco Bicho, Blanco a roubar a bola Dario Estão perto, senhor Mais uma oportunidade Tomás Teves, cruzou Muito comprido Terrada está do outro lado Membarqui Terrada Devolve a Membarqui Cruzou Blanco para fora Já podíamos ter marcado o 3 2 Vá, este se calhar era mais Devia ter marcado mais Do que o O remato do Dario Era mais difícil Mas estamos a dominar completamente o jogo até agora 39 minutos Para o também do Alisa Para o Tomás Teves Metem Blanco Blanco para o meio Isaac Está lá 2-0 Isaac Vigésimo, não sei Vigésimo quarto golo Não me reparei bem 21 Qualquer coisa E vamos para o intervalo 2-0 No jogo fora Completamente a esmagar Espetáculo Vamos então reduzir Ok, o ritmo já está normal Nós nem sequer estamos assim com tanta pedalada quanto isso E está a 3-0 Isaac Camisar Vigésimo quinto O outro foi mesmo o vigésimo guarda Acertei Vigésimo quinto golo Epá 60 milhões 25 golos Na época Em março Se eles chegaram aos 30 e tal Né Como assim 60 milhões já é caro Livre para o Fenerbahçe Não dá em nada pode ser contra-ataque João Marçal vai com ela Feito para a frente Isaac Pode ser o Otric Que defende Acho eu Sim Não foi para fora Quer dizer Foi mas não foi o Isaac Canto para as mãos de guardares Rosbach Rosbach defendeu Gábia está amarelado Vou tirar o Gábia Vou tirar o Terrada Vamos pôr aqui o Abel E se calhar o Marçal também está cansado Vou tirá-lo Preciso deles para o próximo jogo Caralhos tem aqui o Mustafá todo fudido Puseram agora ao lateral What the fuck Ele recuperou Agora é o Mamana Se calhar era o Mamana Mas Ainda não tinham trocado 6-2 6-2 6-1 Fudido Vou tirar isto Mas 3-0 fora Em princípio Não sei Os golos fora não contam Portanto não está tão garantido quanto isso Mas jogamos em casa 27 remates contra 6 Completamente abismal O Fenerbahce E Estamos com um pé nos quartos de final E já vamos ter o sorteio A mãe PSG quer o Henryson Está interessada? Henryson dá um espetáculo ao PSG Parece que está pronto para apresentar uma espantosa oferta a rodar os 122 milhões Hummm O que é a cláusula? Não sei se eu não quero renovar para subir a cláusula Deixa eu ver se ele Ele não quer porque tem o PSG interessado Filha da Kenga Uuuuuh Vejo que o clube lhe dá a possibilidade de jogar futebol Estás a jogar futebol continental Tá bem Não é a Liga dos Campeões mas para onde estamos lá Para onde estamos lá Para onde estamos lá cara Para onde estamos Confia Para onde estamos lá Para onde estamos lá o Henryson Pá vamos só aqui ver o sorteio É que é no dia a seguir É no dia a seguir Então isto não está andando Não está andando ou não Vamos buscar o sorteio Hummm Ok Quas e tal Sure Sorteio Cá está ele Clube Brujo Marsella contra Rennes ou Freiburg Rofenheim ou Anderlecht contra Krasnodar ou Pazak Seir Aika Palazzo contra Feyenoord ou Aberdeen E nós vamos contra Braga ou Groningen Se passarmos Ok Braga ou Groningen Ficou Temos já as primeiras finais Já agora Provavelmente vamos apanhar com a Lazio Fuck É a equipa mais difícil diria Hummm Ficou quanto O Braga O Braga 0-0 Ok Deixa eu ver se a Lazio Ok A Lazio ainda não ganhou isto Nós já estamos contra a Lazio Algures Não sei quando Não foi aqui Foi a Boé Foi a Boé Se calhar aqui não Hummm Foi aqui sim senhor 2025-26 Jogámos com a Lazio Quartos de final Da Conference League Perdemos Pá Agora somos melhores E foi reunido Portanto Bem Vou aqui saltar o jogo então Com o Cadiz Voltamos então para o Fenerbahçe Portanto Coisa e tal Bem cá estamos de volta Vamos jogar em segunda mão Com o Fenerbahçe Depois de ganhar a primeira 3-0 Temos Uma vantagem confortável Pá Convinha não fazer muita merda Estamos a jogar em casa Facilita um bocado Entretanto Dizimámos o Cadiz 6-0 Portanto Voltamos aqui outro segundo gol Continuamos em terceiro Voltamos porque pronto Porque o Bilbao jogou primeiro Estivemos em quarto Antes do nosso jogo Bota Então Entretanto Houve uma tentativa De aquisição do clube Que deu merda Pronto E o PSG continua interessado No Henryson Vamos ver o que é que eles fazem Se calhar depois Provavelmente no verão Vamos ter que nos despedir do Henryson Mas ao mesmo tempo dizer olá A 122 milhões My God Money 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 Muito money Mucho money Manini Very money money good Bem vamos lá Arrebentar com estes gajos Eu curti a Calazio Pardesse Só para não ter que jogar contra eles Vamos aqui os últimos resultados Acho que já foi o jogo deles e ganharam 2-1 Não me lembro quanto é que foi na primeira mão Vou assumir que eles ganharam Portanto vamos jogar contra eles É podemos vingar-nos de há 4 anos atrás Entretanto Iamos marcando Aos 6 minutos Aos 6 minutos O cabecimento do Reivers foi por cima Chance para o Fenerbahce Jogam atrás Gardner Josh Sargent Eles tem uma equipa engraçada Ih caralho E marcam Um 0-0 Um 0-0 Fenerbahce Amém Acordem senhores O primeiro remate deles é golo Ai ai Há trave Há trave Caralho Vamos positiva Foda-se Mas agora estou jogando 4-4-2 Mudaram Mudaram a A formation Vou continuar a pedir mais enquanto não marcarmos Porque isto é uma vergonha perder em casa Blanco Cruzou Oish Desviou a nu defesa Mais um canto Gábia Para as mãos do Redes Foda-se 7.9 7.9 7.9 Redes 7.9 Só naquela 18 remates Contra 1 E estamos a perder Giro Vou reclamar com eles Ah mãe Como é que é possível Toda-se Macabala 8 8 de pontuação Ok bora Contra-ataque Marçal Mete para a frente Corta a defesa Boa aterrada Cruzou Cruzou Para fora Ai Hoiberse Hoiberse 6.4 Foda-se Ainda é expulso Tu também sais Entrou Isaac Ando Isaac Atacar Pedir mais Não pode ser Pronto Pronto Não somos eliminados Mas também Foda-se Estar a perder isto é uma desgraça Boa a Henry Senna recuperou bem Marçal Foda-se Estou pá Porquê que eles estão ali Oh Parvito Rossbach Homem do jogo Foda-se Corno Marçal Pode cruzar Vai cruzar Cruzou aterrada BAM Finalmente Finalmente E ganhamos isto Foda-se Não jogam nada Caralho Marcaram no único remato que fizeram Foda-se Olha isto Estamos a perder contra isto Foda-se Ando aterrada Outro lado Tu Vamos Isso caralho Para caralho Fenerbahçe Joga um pisse Foda-se Olha-me este massacre Como é que só está 2-1 Como é que só está 35 remato 2 ok Ui 4 Epá Cuidado com eles Começaram a ajustar do meio campo Só pode Embarque a Henry Senna Ih Passo muito longo Caralho Redes dá de primeira para nós Obrigado Henry Senna Terrada Isaac Marçal Blanco Goal Defesa mais uma Acho que sofre 2 golos e mesmo assim vai ter tipo um 8 de rating Deve ter defendido tudo Menos aquilo Isto está fora de jogo não está? Não está Normalmente está Angel Gomes 8.5 Foda-se A quantidade de defesas que ele não deve ter feito 92 minutos Bate para nós Isso Terrada Cruzou Isaac Gol Ih agora frangou Defendeu tanto e agora frangou Vamos 3-1 3-1 já é melhor Mesmo assim 8.5 caralho 9.9 do Terrada Terrada destruiu completamente 8.4 este caralho Foda-se Enfim Mas pronto ok Demos bem a volta Estava a ver que íamos perder isto Deixa eu ver Lazio Lazio Eliminado pela AEK Uh Caralho Cuidado com a AEK Vamos ver com a AEK Afinal Que anda a foto Por acaso está fixe esta foto Do estádio Deixem-me cá Ver os jogadores deles Quem é que eles tem assim de Arnau Comas O melhor jogador deles Central Ok assim em termos de Individuais Puta agilidade 20 Este caso não é modo todo Olha tem o Miguel Constantinesco Do Benfica Está engraçado Este regente também está engraçado Parece ser engraçado Epá Eu acho que a Lazio é melhor que eles Em termos de Jogadores Individuais E nós também Eles são já contra o AEK Ah não Groningen WTF Ai ai nas meias finais Nas meias finais é que era A Lazio Quartos de final Groningen Groningen Eliminou o Braga Foda-se Eu olhei para o jogo errado My God My God Eu devia ter visto era O jogo do Braga Que até que ficou Perderam um 0 Unlucky Unlucky Lazio pelos vistos perdeu 2-0 Portanto Vamos jogar com a AEK Temos Marsella Rennes Alfenheim Krasnodar AEK Feyenoord Groningen Deportivo Portanto Jogamos contra Feyenoord ou AEK Se passarmos o Groningen Feyenoord que foi eu A equipa que venceu a primeira edição da Conferência League aqui Bacano Bem agora vamos ter uns quantos jogos para saudar Não é verdade É verdade sim senhor Temos Temos aqui 3 jogos Uh primeiro é o Groningen Oh fucking hell Tá-se bem Faço o Groningen E depois é Barcelona Groningen e Real Madrid Jesus Portanto é isso Vou fazer aqui estes 3 jogos E já voltamos Oh boy Uh Temos o Magnata Fazer uma aquisição Vamos tirar O gajo está a prometer 808 milhões Para transferências Oh my god Um investidor chinês Um investidor chinês Está a negociar a compra Com um valor redondo De 563 milhões Para comprar o Deportivo Quanto é que isto É o valor É o valor do clube Aliás é mais É mais um milhão Uh caralho Portanto Nós conseguimos pôr tudo no máximo Sem magnatas Sem merdas Sem Mas My fucking god 88 milhões Era Imaginem Os 88 milhões Mais A venda do Henry Sun 200 milhões Caralho 200 milhões My god Se não é desta que ganhamos tudo O gajo está E está Estamos em processo de aquisição Há um embarque nas transferências Portanto Very nice Acho que tipo nem sequer dá Exatamente Uh Vamos ver se isto resolve Se vai dar alguma coisa ou não Acho que aqui já está Alfonso Garcia está em conversações com isto É uma possível venda do clube Vamo caralho Vende 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 Vá lá vá Vende caralho Vende caralho É agora caralho É agora que damos o Como big estouro Big estouro Mas bem Entretanto Houve aqui um jogo Jogámos com o Esca E também demos o estouro no Esca 5 5 No Esca O Barcelona perdeu Estamos a 5 pontos do Barcelona Faltam 9 jogos Podemos ganhar 3 das 4 competições Podemos fazer aqui o treble Não é o verdadeiro treble Porque isto não é A Liga dos Campeões Nem sequer é a puta da Liga Europa É a competição mais Rasca Com o France League Mas é um treble na mesma Dobradinha também era fixe Ganhar o campeonato Ia estar a ser bacana Epá eu acho que isto Começa a ser a reta final deste save Porque com o magnata é a Disney Full fucking Disney Investidor Chinese Bingo Chilin Vamos chegar cheios de guito E vai ser o caralho Vai ser o caralho Paz outras equipas Vai ser o caralho Do fan Vou torrar dinheiro que é uma cena Mas pronto É isso Só aqui uma parte que aconteceu Que é giro Que é muito muito interessante Portanto Mas já Vamos então Sei lá Não sei Eu ia dizer Vamos voltar ao Groningen Mas se calhar Entretanto há aquisição No meio destes jogos E portanto já Só vai qualquer coisa eu mostro Portanto E eu começo Yes Good What the fuck Isto foi literalmente a seguir Carrego no seguinte e aconteceu isto Portanto Temos aqui duas De cenas Portanto Deverris Só o melhor prodígio do mundo Fucking easy E temos o Android x 18 Portanto Fucking hell Jesus Deverris Ganha o fucking Isto é o que Goldenberg Não, é o Next Gen NXGN É o Next Gen, oh caralho Deve rir, toma Toma lá, morangos Não dá para ver os anteriores Eu acho que já tínhamos outro Ou então foi o Golden Boy Eu acho que já tivemos um Golden Boy Deixa eu ver E há Tarkzal Ui, o Dario também, não reparei O Dario foi o Golden Boy em 2025 E o Tarkzal foi no ano passado Mas, big notícia Oh my god Deportivo foi comprado Pelo investidor chinês Jesus Deportivo conta o dinheiro Deixa eu ver como é que isto está Não é, onde é que estão Onde é que estão as coisas e tal Não foi assim tanto Portanto, dívidas Tínhamos 80 e tal aqui de dívidas 80 e tal milhões Já Temos 3 Portanto, soldou a puta da dívida Projeção Sim Está um espetáculo Isto é que é Uns zigzags do caralho Isto vai Vai disparar Portanto, temos 69 Oh yes 69 milhões Mensagem pessoal Chega cá ver Quero-te agradecer Foi investido dinheiro no desenvolvimento das instalações de treino da formação E foram injetados 66 milhões adicionais nos cofres do clube Wait, what? Que ainda está a melhorar isto? Nossa Deixa eu ver Deixa eu ver o que é que eu posso pedir Aumentar orçamento Eles vão dar 88 milhões Eles prometeram É porque Eles vão cumprir Deixa eu cá ver Objetivos São os mesmos Formar as minhas camadas jovens do país Ok, acho que isto é novo Entretanto, tivemos os regentes a aparecer E temos dois bons Muito bons Dois mais ou menos Não foi 10 milhões de fornadas Liga Europa para o ano, né? Aliás, este ano Mentira Não, para o ano, caralho Este é 29-30 30 de dia tem a próxima época Querem Liga Europa Não Liga de Champions, caralho E ainda querem continuar a ser o primeiro Mas porquê, caralho? Qual o primeiro dos últimos? É fucking títulos, caralho Sustou-los Levantaram o embargo Portanto, espetacular Está aqui a dizer que o mínimo é 11 milhões Eu espero que sejam os 88 Né? Prometeram My God Zuzum Peng está a supervisionar os melhoramentos que estão a ser feitos no clube Ok Giro Bacano Muito vulcano Duas grandes notícias Pronto Estamos cheios de dinheiro agora Estamos cheios de fucking dinheiro Fucking do magnata Finalmente Foda-se Os anos que estava para acontecer isto Finalmente 2030 Na décima época Finalmente Quer dizer Não era uma cena que eu queria logo Magnatas Mas Houve tantas propostas Tantas cenas Tanto bait Desde as últimas quatro épocas Houve tanto bait Lá aconteceu Lá aconteceu Portanto é isso Acho que depois disto já não há mais nada Antes do jogo Portanto Acho que a próxima vez que vamos virmos É com o Groningen Portanto vamos lá Vamos ganhar a Conference League Que é para depois ganharmos a Champions Para o ano Cheios de guito Caralho Sim Bem cá estamos de volta Não aconteceu mais nada de especial Calma Tivemos dois jogos então Antes aqui do Groningen Mais vitórias Três no Málaga Dois nos Betis Temos agora Groningen pela frente Estamos em terceiro lugar Ainda Quatro pontos à frente do Sevilla Que entretanto passou o Bilbao Dois pontos atrás do Real Madrid E cinco pontos atrás do Barcelona Como é que está aqui o melhor marcador? Isaac Melhor marcador Gabi A que é a melhor pontuação Atrás do Christopher Nossa Dor Pain Christopher O Big Man Big Boy Bem vamos lá então Enfredar aqui o Groningen Groningen com certeza Vai dar Vai dar trabalho Uma equipa que eliminou Alásio Não deve ter sido Por acaso Bem estamos bem Vamos lá Vou começar positiva Vamos ver Coisa correu bem com o Fenerbahçe Espetámos três fora Vamos ver Groningen Deportivo Quartos de final Da Conference League Vamos lá Temos o Marsella Diria que é a maior equipa Quer dizer Já nem sei Aqui em 2030 Ui golo Nossa senhora Iiiiiiii Golo do Groningen Aos 13 minutos Num livre Balaja Balaja Balazio Caralho Começa bem Começa bem Foda-se Eles estão Eles estão A jogar melhor Não está assim Tão desequilibrado Henrisen Alvarez Ui que bola blanco Defendo o Boné Pepe Boné A mãe Pô também de canto Para o Deportivo Foda-se Pá as mãos do guardarretes Vamos meter ritmo nesta merda Estou a jogar a mesma formação que nós Ok Já demos a volta ao jogo Estamos a jogar melhor agora Mais posse de bola Mais rematos Mais XG Ok Estamos a encostá-los A parede Parece Vou reclamar mesmo Foda-se Vamos lá Segunda parte Um zero Pá Mesmo que isto Acabe assim um zero Não está nada perdido Um zero Recuperamos Easy Em casa Espetamos quatro ou cinco Ao momento do jogo Quase que é o Redes dele Ah que surpresa Foda-se Nunca vi isso Antes Poder mais Atacar Foda-se Não está a acontecer nada Na segunda parte Temos o dobro dos remates Mas não acontece nada Fucking hell Bem O Reibor sai Entra o Isaac Ixi Enrição de 6.3 Nossa Nossa Medites não é bem um médio Assim ofensivo Mas vai ter que ser Vai ter que ser Encorajar Qualquer coisa Please Please Caralho Please Temos um livre Marçal Passou ali por dois What the fuck Nem sei como Ih bola cobrida Deverry cruzou Isaac Oh Vamos Isaac Assistência do Deverry Vencedor do Next Gen Maior prodígio do mundo Oh Está feito o empate Às 87 Quase que às 288 E Vai acabar empatado E acabou empatado Caputa Acaba então empatado À primeira mão Mas dominamos Isto é bom Bom pressagem Para a segunda mão Jogamos em casa Só temos é que dominar Ainda mais Foi-me vergonha Total Merecíamos mais Mas pronto Entretanto Os nossos adversários Também empataram Ali o Aycap E o Feyenoord Empataram O Krasnodar O Krasnodar O Krasnodar E a dois também Do Real Madrid Ficam eles empatados Surreal Ganhar o jogo deles Depois temos O Real Madrid Final da Copa del Rey Outra vez É a terceira vez E depois temos O fucking Do Real Madrid E para o campeonato Mentira Temos o Groninho Na meio Temos a segunda mão Que está Tudo em aberto E temos a final Da taça E depois é que Temos outra vez Para o campeonato Que é Os nossos jogos Do campeonato Barcelona Real Madrid Que é os nossos Os nossos rivais Aqui Portanto Se vencermos Os dois jogos Deixe-me passar Para primeiro Mas isto é um Se enorme Jogos anteriores Nossa Jogos anteriores Uf 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 Não me lembro De ter ganho Ao Barcelona Alguma vez Não me lembro Mas acho que já aconteceu Esta época Empatámos Foi o único jogo Que fizemos contra eles A época passada Empatámos Empatámos E perdemos Ok Pronto É pá É isto Vai ser fodido Vai ser muita fodido Mas pronto Pois está feito Coisa e tal Estava aqui meio estranho Porque estava na época anterior Mas Peixe 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 É isso Ai ai Até aí Está feito Até a próxima Rádiozinho Deportivo Vê-se que pior caralho Sim Sim Hahahaha